Música Estamos de volta com impressões recebendo em nossos estúdios a deputada estadual Silvia Benjamin que vai conversar mais sobre a solução que teve após a audiência pública lá em Areal, não é deputada? Sim, na verdade o que ficou lá acordado com o gerente regional da Cajepo foi justamente isso. Mais um dia de abastecimento tanto para Areal como para Montadas e a extensão de rede. A extensão de rede que já vem sendo feita, mas porque durante esses 10 anos lógico a cidade cresceu muito e a tubulação antiga só era em algumas casas da cidade, em várias casas, mas com o crescimento então essa extensão de rede que a Cajepa é responsabilidade da Cajepa e que vai ser feita tanto para Areal como para Montadas. Então assim o saldo foi positivo, foi bom demais, me senti uma vitoriosa lá e agradeço toda a Assembleia por estar presente. E no primeiro mandato como deputada estadual, mas teve um início político aí, como foi que começou tudo isso? Olha, eu sempre estive na política, trabalhando na política junto com a Adelson, mas eu sou servidora do Tribunal de Justiça há 24 anos. Então, eu sempre falo porque era uma jornada tripla de trabalho minha, porque eu tinha meu horário no Tribunal de Justiça, no Fórum de Campina Grande, ajudava voluntariamente em Areal, porque eu nunca recebi nenhum real de Areal, mas sempre gostei de trabalhar, porque eu gosto da gestão, sempre gostei de acompanhar os problemas que a Adelson tinha na Prefeitura, a gente sempre discutia, afinal foram cinco mandatos, então a cidade melhorou muito mesmo durante todo esse período e isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais. E a terceira jornada que é aquela de casa, então junto com a Adelson fomos convidados para reuniões com uma frente parlamentar que eles estavam montando na época para deputados novos que não tinham mandato e recebi esse convite e resolvi enfrentar, resolvi enfrentar porque eu já tinha uma experiência grande na política, só que municipal, e a minha vontade, como era uma gestão muito boa, muito exitosa, a gente achava que esse exemplo a gente podia levar para outras cidades. E isso foi o nosso carro-chefe, foi mostrar o que acontecia em Areal, porque lá em Areal nós temos, por exemplo, nós temos um programa de transferência de renda mínima, que isso já tem 13 anos, que lá é o mínimo social, que ele equivale mais ou menos ao Bolsa Família, só que municipal, com todos os requisitos necessários para que as pessoas, 500 famílias possam receber esse valor, os filhos estarem matriculados na rede municipal, então isso aumentou o Fundeb da prefeitura, melhorou para os professores a questão salarial, a questão de reforma de escolas e tudo mais, e saúde dos beneficiários, se o pai ou a mãe não soubesse escrever, que muitas vezes no início eles colocavam só a digital, eles tinham que ir para a UEJA. Então, assim, um programa como esse e vários outros em Areal, Policlínico, uma cidade pequena como a Areal, menos de 9 mil habitantes, isso a gente levou para as outras cidades e recebemos várias visitas, entendeu? Em Areal, de pessoas das outras cidades que queriam ver em loco, e iam lá, conheciam, e assim, aí foi crescendo, foi um ano muito intenso, o ano da campanha, da pré-campanha, juntamente com a campanha, foi durante um ano que, de muitas viagens, de correria, sem tempo, uma equipe imbuída mesmo com esse propósito, e eu ia dormir mais de meia-noite, acordava 5 horas da manhã, pegava a estrada, e foi muito bom, foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo, eu gostei, em várias cidades muito bem recebidas, muito bem recebida, e isso tudo, o nosso, o meu início foi em Areal, foi em Areal no trabalho junto com a Adelson. E o resultado, né, de tudo isso, foram pouco mais de 20 mil votos no estado da Paraíba? Foram quase 20 mil votos, né, então, onde eu chego, muitas pessoas falam, porque eu, uma pessoa que comecei, foi minha primeira, né, minha primeira votação, e chegar a quase 20 mil votos, comparam até com outras pessoas que já tinham um histórico grande de política e não chegaram a isso, não tivemos apoio de outras prefeituras, né, o único prefeito que me apoiou foi justamente Areal, né, então as outras cidades eram mais oposição, que não é fácil, mas aí eu tive Campina Grande, que alguns vereadores amigos, uma cidade que eu tenho também uma história, porque eu trabalho lá, né, no Fórum de Campina Grande já há 24 anos, e temos nossa história também lá. E daí a gente saiu por várias cidades, conquistando, conversando, mostrando o que a gente quer, né, é esse desejo também da mulher, dessa coragem da mulher de enfrentar essas dificuldades, porque a gente sabe que não é fácil chegar, assim, em outra cidade, falar como mulher, mas isso me moveu, entendeu, me moveu, eu fiquei com mais vontade, parece que quando vem um obstáculo, a gente, e para mim foi uma superação também, enfrentar isso tudo, assim, de cara mesmo, mostrando a minha cara. E mais quatro meses na Assembleia Legislativa, quais são as perspectivas, o foco agora nessa fase? Pronto, mais quatro meses, o meu foco principal são os municípios, né, essa pauta municipalista, porque eu saí de uma cidade pequena, eu sei do sofrimento e das dificuldades que uma cidade pequena passa, né, da distância para um grande centro, tudo que se resolve, você tem que ir para um grande centro, areal, por exemplo, a gente tem o ônibus do trabalhador, que todo dia leva as pessoas que arranjam emprego em Campina Grande, por exemplo, levam e trazem no final da tarde, então tem toda essa dificuldade, e a gente tem que lutar para que os municípios consigam, é, consigam se livrar disso, consigam resolver seus problemas na própria cidade, então precisa-se o quê? De mais investimentos, tanto do governo do estado, como do governo federal, criação de fábricas nas cidades pequenas, porque a gente vê que tudo vai para o quê? Para a capital ou para um grande centro, mas as cidades pequenas precisam, e às vezes sai até mais barato de você colocar uma fábrica que gera emprego, então tem essa pauta municipalista que eu quero muito, e continuar com a minha, que eu já venho fazendo, acompanhar os nossos projetos de lei que já estão em tramitação na Assembleia, vou acompanhar de perto, porque se eu tivesse saído agora, eles iam tramitar, mas sem a minha presença, então defender e acompanhar esses mais 14 projetos de lei que tem, e trabalhar mais, protocolar mais, tudo, para melhorar a vida dos paraibanos e paraibanas. Servidora pública, concursada no estado, também pedagoga, voltada, o olhar também é voltado para a educação? Eu gosto muito, é uma área que eu sou apaixonada, sempre me envolvi muito na educação lá do nosso município, e nunca atuei, nunca atuei como professora, mas sou pedagoga, sou também formada em ciências contábeis pela UEPB, pedagogia eu fiz no Piauí ainda, logo no início, e formada em ciências contábeis e pós-graduada em gestão cartorária judicial, porque é a minha área da justiça, que é o meu trabalho mesmo hoje. Perfeito, deputada. Também tem a ligação com o eleitorado, com as pessoas, com as pessoas de Paraíba, os paraibãs, como é que se dá esse contato, essa interação? Olha, todas as cidades que eu fui votada, a gente tem sempre um contato direto com eles, inclusive para as sugestões, para as demandas, tem vários requerimentos das cidades que eu fui votada e que represento. Represento hoje toda a Paraíba, lógico, mas a gente sabe que aquelas cidades que eu fui lá e que eu fiz aquele compromisso é onde eu tenho que cumprir realmente, conversar com eles e eles mandam as suas demandas e a gente vai nas secretarias, junto com o governador também, para tentar solucionar toda essa demanda do nosso povo querido. O governo hoje vive o orçamento democrático estadual, passando pelas várias regiões da Paraíba. A senhora também é participativa nesses momentos, não é, deputada? Sou sim, sou sim. A gente faz as nossas reuniões locais para escolher as prioridades dos municípios e vamos levar sempre lá nas estaduais, né, um evento grandioso, democrático, de cidadania, porque a população chega próximo, né, chega próximo do governo para dizer o que que quer, o que que está precisando e dentro do que pode, o governador João Azevedo, eu até parabenizo, ele no seu discurso, na sua fala, ele sempre diz, olha, eu digo o que realmente eu posso fazer. Se tem uma solicitação da cidade, mas que não tem orçamento para isso, ele já fala lá na hora e diz o que vai ser feito, dando essa credibilidade ao que a população quer. Além do mais, das audiências públicas, várias obras também estão sendo entregues durante esses encontros, já é resultado do orçamento democrático do ano anterior, então é um fator positivo. Muito positivo, muito bom, muito... é um presente, eu acho, sabe, para toda a democracia, isso. Essa proximidade, escutar o povo, saber o que é que eles querem, porque eles têm que participar, realmente eles têm que participar. Estamos chegando ao final do Impressões de hoje, eu volto a palavra, senhora, para as considerações finais, voltada aí ao seu eleitorado, por favor, deputada. Eu queria primeiro agradecer e agradecer a você, Angelina, por essa receptividade que eu tive aqui no estúdio, muito bom, é... fico feliz em estar participando e queria me colocar à disposição, né? Como sempre, me colocar à disposição, estou aberta às sugestões, aberta às críticas, porque eu acho que a gente aprende também muito com as críticas e sugestões, não só das pessoas que votaram em mim, até porque hoje nós recebemos ligações, mensagens de outros municípios que eu nem compareci durante a campanha. E eu fico feliz por isso, fico feliz por toda essa repercussão, por estar de volta aqui na Assembleia durante esses quatro meses. E tudo no tempo de Deus, né? Tudo na hora que Deus quer. Se for da vontade dEle, eu fico mais tempo e estou aqui para trabalhar e ajudar a nossa população paraibana. Deputada, nós que fazemos a TV da Assembleia, agradecemos pela sua participação. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Continue com a nossa audiência no canal 8.2 e também pela internet. Até mais.